Uma palavra. Bom dia, senhores e senhoras senadoras. Bom dia aos presentes. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de o Arquivo Nacional estar expondo na sessão de educação do Senado sobre uma instituição que é extremamente importante para a República Brasileira, para o Estado brasileiro. O Arquivo Nacional é um órgão mais que centenário, é criado em 1838 e vem progressivamente ampliando os seus serviços para atender as demandas da cidadania e a sua atualização tecnológica, para atender também as necessidades de adequação às novas tecnologias de acesso à informação remota dos dados coletados. O Arquivo, há um plano diretor para trabalhar a médio e longo prazo, no qual, durante muito tempo, o Arquivo vem apresentando as suas necessidades de manutenção dos seus edifícios, bem como a ampliação da sua tecnologia. Infelizmente, os orçamentos até então disponibilizados, disponibilizados, exceto o do ano passado e desse ano, que foi um pouco mais vultoso, não nos dá conta de atender às necessidades dos pagamentos de todos os conjuntos de despesas relativas à manutenção de energia elétrica, de serviços gerais, que nos dessem possibilidade de investimentos de alguma maneira programados para esse fim, como o ministro já abordara. Em função desse incidente, que embora seja um percentual, como o ministro colocou, muito pequeno, mas assim mesmo nós lastimamos muito o que tenha acontecido, mesmo que seja um percentual muito pequeno. Efetivamente, que seja qualquer patrimônio documental do país, tem que ser preservado e adequado, mantido a sua longevidade para atender às necessidades de quem a ele aflui em busca de informação. Mesmo com os orçamentos não tão avantajados, o Arquivo Nacional fez alguns investimentos nesses prédios que sofreram sinistro. Em 2008, foi possível fazer um investimento de 350 mil do seu orçamento para promover uma impermeabilização das lajes dos blocos atingidos, que era o bloco PAB, que são os prédios tombados pelo Patrimônio Histórico Nacional. Em 2008 e 2009, por indicação do IFAM, disse que os prédios precisavam sofrer uma nova pintura, porque desde a sua conclusão de pintura em 2002, não havia sido feito mais nenhuma manutenção de pintura dos edifícios tombados. Isso foi feito em 2008 e 2009. Em 2009, para garantir-se uma segurança maior do prédio, foi colocada uma manta impermeabilizante por baixo das telhas francesas dos prédios, para que qualquer quebra de telha evitasse que houvesse, com o vazamento das telhas, atingimento dos prédios de guarda de acervo. E isso foi positivo, porque nós não tivemos nessa chuva nenhuma infiltração vinda do telhado, a não ser as que vieram pelas calhas, que não aguentaram o volume de água, e pelas janelas que foram abertas. Porque é um edifício do século XIX, que, pelas condições de iluminação à época, precisavam ter mais janelas do que parede. Então, ele é um prédio cercado de dezenas de janelas, e os trincos não suportaram a força dos ventos. E abriram, e a chuva molhou os acervos que estavam sobre as mesas de trabalho de alguns servidores, além do atingimento do Bloco D. Eu gostaria de abordar com os senhores senadores aquilo que o ministro nos relata, de que fizemos um acompanhamento de outurno. Primeiro, logo na manhã seguinte, que chegamos ao arquivo, quando vimos o que causava as chuvas, a uma ação das coordenações de servidores da Casa foram vitais para garantir que não houvesse um dano maior. Todos os acervos foram retirados, colocados, selecionados por gravidade de atingimento, aqueles que necessitaram ficar em uma área de quarentena, e começou um incessante trabalho de preservação por parte da equipe de conservadores do Arquivo Nacional. Essas equipes desenvolveram os relatórios sobre as chuvas de março, e eu trago aqui apenas uma parte final dos relatórios, depois posso disponibilizar esse relatório aos senhores senadores, feito pela Maria Júlia Faisal, que é a Supervidora da Área de Gestão e Preservação de Depósitos, da Coordenação de Preservação da CERVO, no qual diz Isso em maio. Após a secagem da documentação, realizamos uma higienização minuciosa da documentação e, com o comitante, realizamos uma vistoria folha a folha à medida que as sujidades eram removidas e não foram encontrados indícios de micro-organismos. Após a vistoria, a documentação foi recondicionada em novas caixas e em vólucros. Um novo relatório, em maio, feito pela mesma técnica, Maria Júlia Faisal, e pela coordenadora substituta, Maria Lúcia Peralta, no seu resultado final, diz o seguinte, Do resultado do trabalho de reavaliação da documentação, podemos afirmar que a área das chuvas não representou danos significativos no estado de conservação de nenhum documento citado. O resgate foi rápido e toda a documentação afetada possui invólucros que protegiam a documentação deste sinistro. Os invólucros foram substituídos e a documentação está como um todo em bom estado de conservação e disponível para consulta. Então, esses eram dados gerais sobre a questão dos acervos. Eu creio que, logicamente, o arquivo como uma instituição que tem no Rio de Janeiro nove edifícios e conta na Unidade Regional de Brasília com um prédio também, uma parte de um prédio da Imprensa Nacional, nós também tivemos oportunidade, já em 2011 e 2012, de procedermos com o apoio do Ministério da Justiça, reformas na Unidade Regional do Arquivo Nacional em Brasília, que carecia de reformas. Foram feitas reformas nas instalações da Coreg, dando mais dignidade aos postos de trabalho, com colocação de sistema de ar-condicionado, impermeabilização das lajes superiores e, com isso, garantindo que os servidores ali lotados tivessem um conforto mais adequado para o processamento da informação. Ao mesmo tempo, era necessário apontar pela necessidade de ampliação da área de guarda da unidade regional, na medida que estávamos recebendo, estamos recebendo progressivamente, acervos da Administração Pública Federal em estados, tanto pelo Ministro da Justiça como pelo Arquivo Nacional, de documentos de interesse para estudo do período do regime militar. Nós, foi feito um investimento em 2011-12 e conseguimos instalar dois grandes conjuntos de estantes autoportantes, com capacidade de armazenagem de mais nove quilômetros de documentos, que estão em fase final de iluminação e colocação de monta-carga, para que efetivamente possa ser feito. Se os senadores me permitem, eu gostaria de abordar também o que o Arquivo Nacional, apoiado pelo Ministério, vem fazendo em relação à ampliação da sua capacidade operacional no que tange às questões ligadas às novas tecnologias da informação. O Arquivo Nacional conta há alguns anos com o melhor laboratório de digitalização de acervos dentre os arquivos do contexto latino-americano. E esses investimentos foram feitos há alguns anos atrás e seguem sofrendo investimentos. Nós estamos terminando um processo licitatório para que a gente possa equipar com novas histórias, com novos equipamentos de segurança de comunicação da informação, no montante de R$ 2,8 milhões, além de R$ 1,5 milhões para novas histórias, com capacidade de 400 terabytes. O arquivo passará a contar daqui a três meses, com uma capacidade de estocagem de documentos digitalizados ou reformatados, de 850 terabytes, podendo prestar não só serviços aos acervos históricos digitalizados, como também para propiciar que o Arquivo Nacional possa receber os documentos digitais produzidos pelo governo federal, como documentos nato-digitais. Eu queria colocar apenas essas questões para dizer que tem havido investimentos e fico à disposição dos senhores e senhoras para as questões que forem necessárias para aclarar alguma situação. Muito obrigado. Muito obrigado.